No ano de 1952, o Vaticano incumbe ao padre Burke, interpretado por Damian Bichir, a investigação do suicídio de uma jovem freira em uma abadia na Romênia. Ele misteriosamente chama a noviça, irmã Irene, vivida por Thaisa Farmiga, para ajudá-lo na missão, mesmo sabendo que ela ainda não fez seus votos. Com sua ajuda, o atomentado padre deve desmascarar o segredo profano do local. Arriscando suas vidas, ambos se deparam com a força demoníaca que vem aterrorizando a propriedade na forma de freira. Na investigação, descobrem que na época dos Templários, um duque, interpretado por Mark Ceter, tentou trazer o demônio Valak para o nosso mundo. O motivo nunca saberemos, já que uma relíquia sagrada chega bem a tempo de impedi-lo. Desde então, as freiras mantêm o mal afastado por meio de sua adoração ininterrupta. Tudo muda quando bombardeios da Segunda Guerra Mundial reabrem o portal, despertando o mal que estava preso há vários anos.